Hoje o nosso colega Alberto Bombigui, colunista aqui do UOL, ele traz informação a respeito de um jantar em São Paulo que reuniu cotados para vaga no STF ainda este ano. O advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, foi homenageado pela atuação à frente do coletivo de juristas num jantar que reuniu os ministros Ricardo Lewandowski e também Dias Toffoli do STF, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o banqueiro André Esteves do BT Pactual e o presidente da FEBRABAN, também presente nesse encontro que ocorreu na noite de sexta-feira na casa de um advogado, o Fábio Tofik, que faz parte do grupo Prerrogativas e que defendeu Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho do presidente, já em uma ação. Como o Prerrogativas ganhou muita relevância no mundo jurídico nos últimos anos, o jantar também acabou se transformando em uma espécie de corpo a corpo, político eleitoral, para os candidatos a uma vaga no STF. E acho que esse é o assunto, né, Otález, a cautela que precisa ter, acontecer, né, o cuidado que precisa acontecer em relação a essa indicação no STF. Como é que você vê a aproximação desse grupo de advogados, o Prerrogativas, com o governo Lula? Porque saíram em defesa do governo Lula desde o começo, em defender o nome de Lula, né, criticam a Lava Jato, é um grupo que foge um pouco do pensamento de muitos juristas também, né. E aí E aí E aí